Seguro Hit Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê! Aô, Adriano, a mulher quando é boa Ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo Bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga Com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara e fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeiras, essa só tem uma Com cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei, mulher, hein? Bavançou com nós tudo, viu os meninos? Vixi! Vixi!